E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu quero agradecer a Deus mais uma vez de estar gravando esse novo vídeo para mostrar para vocês. Estamos aqui na Barragem de Atalho, como vocês estão vendo, né? É a segunda parte do vídeo de ontem, que eu estou mostrando aí para vocês. Estou aqui com o pessoal aqui na canoa, estou mostrando aqui essas imagens aí para eles, aí, inclusive aí para eles, né? E para você que é novo no canal, que não assistiu ainda, quero agradecer a todos os inscritos do canal, a todos os contribuintes. Quero deixar aí aquele forte abraço para todos vocês. Quero agradecer também a todos vocês que já se inscreveram, né? No canal de José Wesley. Peço a você que não é inscrito, que se inscreva no canal de José Wesley e no meu canal, Herivando Aventuras e Pescaria. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Como vocês estão vendo aí, pessoal, estou passando aqui, passei ali por aparelho, estou passando aqui próximo ao vertedouro, né? Vou mostrar para ele aqui por dentro das águas, o sentido do vertedouro. Quando a barragem enche, que ela vertei água. Vou mostrar para vocês aqui também, esse lindo mar d'água aqui. Que a gente vem deixando para trás aí, ó. Lindo mar d'água. Muito bonito essas imagens aí. Muito lindo, pessoal. E eles estão aí, ó. Com o celular, tirando foto, filmando. Gravando esse momento histórico aqui para eles. Gravando aí esse momento histórico. É bom a pessoa recordar, né? Um momento desse aqui. Lá no bico da canoa está José Wesley. Gravando umas imagens também para atualizar os inscritos dele. E aqui está o meu amigo Lázaro e a esposa Ramilda, né? Lázaro está morrendo de medo das águas. E Ramilda tirando onda e gravando imagens também. Como vocês estão vendo aí. E hoje, pessoal, o temporal aí está muito bonito. Graças a Deus. Já choveu um pouco, né? Muito bonito mesmo, pessoal. E essas lindas imagens. Estou mostrando. Vou passar aqui para ele. E vou mostrar para ele aqui onde eu limpei. Ó, Lázaro. Lázaro. Onde eu fiz o limpo lá, ó. Lá no fundo da imagem lá, a parede do vertedouro. Estou mostrando para ele lá aqui. Estou gravando essas imagens aqui para... Mostrar para vocês, né? E ele está... Feliz demais. Graças a Deus. Está muito feliz. Muito satisfeito. Ele, a esposa. E eu também. Uma satisfação imensa, né? Para receber esse pessoal que considera a gente, que reconhece o trabalho da gente. Como todos vocês, inscritos, que a gente não se conhece ainda, admira meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês, a toda a família de vocês. Deus abençoe a todos que estejam assistindo esse vídeo aí. E curte nosso trabalho, né? Comente, qualquer coisa aí, pode comentar. Compartilhe nas redes sociais de vocês. É muito gratificante, pessoal. Muito gratificante. A gente fica até um pouco emocionado também, né? Com as palavras, os comentários de conforto que vocês confortam a gente. Muita força, né? Muita força mesmo para a gente trabalhar. Primeiramente, Deus dá a saúde da gente, a coragem e a disposição para a gente enfrentar e honrar os compromissos que a gente tem com os inscritos, né? Eu compromisso com vocês. Meu compromisso com vocês é grande. E confiando em Deus, como eu falei para vocês nos vídeos, né? Confiando em Deus. Só quem sabe é Deus, pessoal. Só quem sabe é Deus. O futuro só pertence a Deus. Olha essa ave aí, pessoal. Olha que lindo aí, ó. Muito bonito. E como eu falo para vocês, que o futuro só pertence a Deus e todos nós sabemos disso, né? Deus proverá. Mas meu compromisso com vocês é grande. E confiando em Deus, primeiramente Deus e segundo a vocês, inscritos do meu canal, o compromisso que eu fiz com vocês, eu quero assumir, pessoal. Quero assumir, confiando em Deus, em primeiro lugar, né? Primeiro de que tudo. Quero deixar aí aquele forte abraço para todos vocês que me apoiam, que contribuem com a despesa do meu canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a todos vocês inscritos do nosso canal, né? Que é mais uma satisfação, pessoal, a gente ter e ter vocês inscritos no canal da gente e reconheço o trabalho da gente. Fico muito grato mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu estou mostrando essa outra parte aqui da barragem de atalho para eles e para vocês, né? Que não conhecem. Estou mostrando aqui para vocês também. Muito bonito, pessoal. Aqui, ó. Aqui eu estou no município de Brejo Santo. E essa barragem, 90% dela, como a maioria de vocês já sabem, ela fica município de Jatim, Brejo Santo. 90% município de Jatim, 10% município de Brejo Santo. E nesse exato momento aqui, pessoal, a gente está município de Brejo Santo. Para você que é novo no canal, que está chegando aí agora, que está começando a assistir aí meus vídeos recentes, vocês fiquem sabendo, para vocês ficarem sabendo, que aqui é município de Brejo Santo, essa parte da barragem de atalho. Ela fica 90% município de Jatim e 10% município de Brejo Santo. Como vocês podem ver aí, é um lindo mar d'água, pessoal, a barragem de atalho. Muitas lindas negras. Cada dia que passa, mais lindo fica. Muito bonito mesmo. E mais bonito ainda está esse temporal para chover, né? Temporal de chuva. Graças a Deus, confiando em Deus, Deus vai mandar a chuva agora controlada. Já deu uma enxuvada por aqui, mas confiando em Deus, agora já estamos no finalzinho de janeiro, né? Sempre mês de janeiro aqui, a chuva é menos. A chuva mais começa do final de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, às vezes até mês de junho. Mas graças a Deus o tempão temporal aí agora mudou, né? E confiando em Deus, em breve essa chuva aí vai controlar e vai ficar tudo sob controle. O pessoal planta as roças de milho, feijão. A lavoura daqui mais é essa, pessoal. O pessoal daqui só planta mais isso. Milho, feijão, fava, andu, a mandioca, né? No final do inverno, mês de maio, o pessoal começa a plantar a mandioca. Enfim, eles têm as épocas de plantar as roças, né? As agriculturas. Os agricultores têm a época de plantar suas plantações e colher, né? Primeiramente com fé em Deus e dá tudo certo. Pois é, pessoal. Vou terminando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele forte abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos.